Bom dia Traileran 2, estamos aqui em Ribeirão Preto, viemos aqui com os amigos, curtir um fim de semana tranquilo, vamos dar um rolê agora pela cidade, é isso Diana? Isso. Fazer um rolê por Ribeirão. City tour. City tour. O nosso anfitrião ali. O nosso anfitrião chegando. O teu motorhome viajou com a gente para o Uruguai, ele é a esposa, e aí ele falou, não vamos fazer uma malada lá, vamos lá, vamos para Ribeirão, viemos. Então vamos, como vocês podem ver, acabei de acordar. O povo é tudo preguiçoso. Camiseta do Sebastião, hein? Chique no Urtibor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Onde está Ribeirão hoje? Então cá estamos nós, no centro de Ribeirão Preto. Vamos visitar o Mercado Municipal. Vamos lá. Não é grande, hein? Como é que você chama? Aqui, Júnior. Júnior. Santa Catarina. Luiz Alves. Pronta pra mim. Família Pilar. Aí tem uma cachaça envelhecida no Carvalho. Que é esta? Uma cachaça da linha Prêmio. É diferente. Percebeu o que você tinha bebido antes? Com agora. O objetivo é esse. Independentemente de gosto e de produtor. É. Os teus sentidos. Uma coisa totalmente diferente da outra. É o meu objetivo, só. Te mostrar as diferenças entre um produto e outro. Entre uma madeira e outra madeira. Isso aqui é bem suave, né? Bem boa. Ela até deixa um braço. Ela é afirma do lado, né? É afirma do lado. O que acontece é afirma do lado. Saúde. E aí Amor E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fica aqui dentro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto